Aí eu vou ter que fazer a segunda voz É lá É assim, né? Se escurecer o seu espaço dele Olha isso Quilomus é vila e mate Quilomus por todas as partes Na relva, na selva crescente Quilomus em torno da gente Eles querem nos ajudar E nós não devemos temer Quilomus só querem amar Vamos lá, não esqueci essa letra do lacão Eu vi quilomus Eu vi duendes Quilomus só querem ajudar E nós vamos também proteger Na relva, na selva crescente E a fumaça E a fumaça Eu vi que não... Eu vi que não... Obrigado, Sérgio Então, essa música... Isso, diga o nome da música Essa música se chama Um Mundo É a música de Fantoio Rigoni Da dupla Neto e Caetano Que quem sabe vocês um dia ouvirão aí Todo mundo aí que tá nessa salinha aí Perdido em cada manhã Domingo eu posso tentar te encontrar Mas não espere por mim A estrada é longa, eu posso querer ficar Não vou olhar pra trás Seguir a estrela no céu a trilhar E descobrir o que procuro nesse mundo Alguma coisa que me faça querer amar E emoções que um dia quis entender Saber porque a sorte está me tentando Tragar pra mim um sonho de outro mundo De alguma forma eu quero me dissolver Se por acaso eu cair nos teus braços Segura e forte eu quero te conhecer Nossos caminhos estão se encontrando É a nossa chance e vamos tentar viver Um mundo belo, um dia bom Sorriso ao sol, sua voz é o som Me sinto grato, vamos dançar Permito o amor, deixa levar Beleza! Muito bem! Muito obrigado, muito obrigado! Beleza! Muito obrigado, muito obrigado!